O Senhor venha a operar milagres Em nosso meio Pai que o Senhor venha falar através do louvor Nesta noite Que o Senhor venha falar através da pastora Nesta noite Pai que o Senhor venha agir o teu poder neste lugar Que o Senhor venha acampar teus anjos Em redor deste lugar Pai que o Senhor venha operar Pai que o Senhor venha agir Pai que nós vamos sentir a tua presença neste lugar Que o Senhor venha batizar Pai que o teu Espírito Santo Pai que nós possamos dar o de melhor Para ti nesta noite Pai em nome de Jesus Pai que o Senhor venha Pai Pai que o Senhor venha derramar o teu poder Que o Senhor venha derramar o teu Espírito Santo Pai que o Senhor venha perdoar os nossos pecados Que o Senhor venha perdoar as nossas palavras mal faladas Pai que o Senhor venha agir Pai na vida de cada um Pai em nome de Jesus é o que nós te pedimos Deus que o Senhor venha Pai Abrir Pai o coração de cada um Pai que te faz triste Pai Pai que está aqui angustiado nesta noite Que eles venham saindo aqui alegre Que eles venham saindo aqui Pai Felizes Pai Por sentir a tua presença neste lugar Sim, meu irmão, não deixe de falar com o Senhor nesta hora não Fale com Ele Oh, ora é o Senhor neste lugar Deus Nós levantamos as nossas vozes neste lugar Porque nós sabemos que o Senhor ouve o nosso clamor Porque o Senhor escuta a nossa voz e nos responde Deus seja bem-vindo neste lugar Seja bem-vindo neste lugar A sua presença é bem-vinda neste lugar Fique à vontade no nosso meio Tenha total liberdade para atuar na nossa vida Para trabalhar em nós Fique à vontade Espírito Santo de Deus Tenha total liberdade no nosso meio Tenha total liberdade no nosso meio Nós convidamos a sua presença Deus, se algum dos meus irmãos aqui Não viesse a este culto Nós entenderíamos Deus, se o ministro de louvor desta noite Não viesse Nós entenderíamos Deus, se alguma pessoa da equipe faltasse Nós entenderíamos Mas se a sua presença faltar Deus, de nada vale Então vem, toma o seu lugar O Senhor é bem-vindo neste lugar Eu não me canso de dizer O Senhor é bem-vindo neste lugar Você pode levantar as suas mãos ao César e dizer comigo O Senhor é bem-vindo neste lugar Ou diga comigo O Senhor é bem-vindo neste lugar O Senhor é bem-vindo neste lugar O Senhor é bem-vindo neste lugar O Senhor O Senhor é bem-vindo neste lugar Deus, deixa ele te ouvir Vai O Senhor é bem-vindo neste lugar Oh, deixa o Senhor Oh, deixa o Senhor te ouvir Oh, Senhor O Senhor escuta as nossas vozes Deus O Senhor é bem-vindo neste lugar Oh, toma o teu lugar, Senhor Toma o teu lugar, Senhor Oh, se você puder, meu irmão Vamos receber a presença dele Aplaudindo e glorificando Oh, seja aplaudindo Seja adorado Seja glorificado Oh, meu irmão Você sentir vontade de parar Aplaudem mais só Ele cantará Ele cantará Aplaudem mais só Aplaudem mais só Aplaudem mais só Aplaudem mais só O Senhor é bem-vindo Aplaudem mais só A sua vida nessa noite, amém Nosso querido pastor Adelson Ele está num momento maravilhoso Ele está descansando, ele está viajando Numa hora dessa ele está Indo para casa, ele está lá Nas praias de Maceió Mas ele pediu, né, para que a gente Fizesse tudo aqui Assim como ele faria Com muito amor, com muita dedicação, amém E nós vamos dar o nosso melhor Para o nosso Senhor Jesus aqui, amém Eu queria que você recebesse Essa equipe maravilhosa É o Bill Drops Vamos receber essa galera, aplaudindo o Senhor Jesus Glória a Deus Levanta suas mãos mais alto que você puder Querido, aumenta mais um pouco o primeiro retorno Por favor Levanta sua mão mais alto que você puder Feche os seus olhos Hoje o rei dos reis Senhor dos senhores Ele está neste lugar E vai fazer algo sobrenatural Na sua vida Você crê nisso? Dê um grande aplauso ao Senhor, amém Aleluia Senhor Nós te entronizamos, ó Pai Que o teu Espírito Santo Aquele que nos dá liberdade Possa agir neste lugar Possa agir neste lugar Possa agir nas nossas vidas Possa encher as nossas vidas nesta noite Que nós sejamos totalmente transformados Pelo poder do teu Espírito, Deus Aleluia, Senhor Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Você pode dizer isso a Ele Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Onde o Espírito de Deus está Onde o Espírito de Deus está Eu e você Somos livres Somos livres Liberdade está neste lugar Liberdade está neste lugar Com misericórdia Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Somos livres Jesus será neste lugar Jesus será neste lugar Com misericórdia e graça Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Nós somos livres Se você é livre Dê um prazo de vitória E a tua presença de Deus Este lugar Somos livres Somos livres Somos livres Sim, Deus Liberdade Onde o Espírito de Deus está Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Aonde o Espírito de Deus está Eu sou livre Cante Onde o Espírito de Deus está Eu e você Eu e você Nós somos livres Nós somos livres Eu sou livre Levanta as suas mãos e declara Jesus será neste lugar Jesus será neste lugar Se dê com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Fluindo sobre nós Nós somos livres Nós somos livres Eu sou livre Você pode declarar isso O Espírito Santo Liberdade está neste lugar Com misericórdia e graça Com misericórdia e graça O Senhor Que dá A liberdade Nesta noite Que eu E os meus irmãos Que estão aqui Possam ser Livres Na presença Do Senhor Se você crer nisso Aplauda o Espírito Santo Porque Ele está neste lugar Aplauda mais forte 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 Aplauda mais forte